aqui de baixo aqui aqui pessoal aqui nós estamos aqui ó a sanguinha do açude de Cício Cândido aqui de Pedra Preta comunidade Pedra Preta aqui ó se for assim medir mesmo ele ta com mais ou menos 60, 70 centímetros de sanguinha ou mais né é nessa faixa né olha que coisa maravilhosa rapaz bom demais só olha só olha só olha o mundo de água os pés de manga tudo afogado lá em cima hahaha é a maravilha nós só temos mesmo que agradecer a Deus por essa benção né Edvaldo é só agradecer a Deus temos só que agradecer a Deus porque Deus é muito bom muito maravilhoso é tipo aquele negócio nós que vivemos no Nordeste torcemos para que onde seja bom de inverno para a gente plantar e colher mas se caso não vem a chuva para a gente plantar e colher só o reservatório assim cheio de água a gente já tem a tranquilidade que não vai passar sufoco com água né na verdade só agradecer a Deus só agradecer vou encerrar aqui o vídeo aqui viu depois a gente manda outra reportagem aí o Dourado se prepara aí viu para ele medir amanhã é agora vai água para o Dourado viu e aí e aí e aí e aí